Oh bandida, sei que você quer fuder comigo e com a minha vida Só que essas ideias não convêm, então não complica Não complica, então não complica E ela gosta da pegada do maloqueiro chique e a prova Pra as amigas que nós dá prazer e orgasmo jorra Porque nós é foda e não te incomoda A sequência de soco nas costas e ela faz Stripe no pole e denso olhando pra mim Com jeitinho de quem quer vir senta pro preto e ficou molhada Avançou o sinal nem deu pra ver se tá sem placa Bem na minha direção caso tenha fraca Falou que meu sorriso brilha mais que as minhas prata Já tô cansado de ouvir isso aí Já tô cansado de ouvir isso aí É gastar na praga Pandora larga o perreco que eu dou kit da zara Melhor as atitude que eu te dou, então não complica Faz-se a verné, vida, então não complica Quer gastar na prada? Pandora, larga o perreco que eu dou kit da Zara Melhor as atitudes que eu te dou, então não complica Faz sabor né vida, então não complica Hoje eu colei de lacosteira, vou de Porsche pra na meira E a tropa dos cartão clonado e as piranha tá posada no meu quatro mola Ela tá se insinuando de decote e batom rosa Porque sabe que nós conta e tem tudo que elas gostam Traz o whisky, traz o gin pra elas tomar Ou traz o skunk, traz o dry pra elas fumar O Old Park, o gelo de maracujá Quando acabar ela vai sentar, quando acabar ela vai sentar Ou traz o whisky, traz o gin pra elas tomar Ou traz o skunk, traz o dry pra elas fumar O Old Park, o gelo de maracujá Quando acabar ela vai sentar, quando acabar ela vai sentar É a tropa dos 5-7, a tropa dos cartão clonado É a tropa dos 5-7, é a tropa do bololo Eu tô de Camarudo Black conversível A picadilha do quebrada é outro nível Depois de gols ela fala que tá sensível A S1000 lá na quebrada é tipo o Miceu Eu tô de Camarudo Black conversível A picadilha do quebrada é outro nível Depois de gols ela fala que tá sensível A S1000 lá na quebrada é tipo o Miceu Conjunto o goba, deixa o nego rico Na pós sem teto com os bancão de couro Vários quer encostar, quer vim sugar Mas nós é blindado contra olho gordo Tô ligeiro com os falsos que se passa Pro parceiro suave, do meu lado só encosto de verdade na night Tô com as putas atacando fogo no ice Ela se interage e entra na vibe Pra tá sim, a luta foi corrida Se tá fácil, parceiro desconfiar Que a vitória é sofrida Toma aí, fazendo o sonho acontecer E hoje vai chover, não perriê Vou levando uma vida de bacana Então calma aí, que o importante é saber viver E os farsantes, pouco pra entender Que se rende, pega a visão Dessa vez pega a receita Fama de bandido, tipo imã de buceta Pra miguela fala que me odeia Conta aí pra ela, quem é que você deseja Sabe que com nós você faz o seu pé de meia Bandida, safada, cretina Que fecha com a firma, se mostra Ela ensina a virar do avesso Sem sair de cima, inimiga do fim Dá um corte no 4-3 sem esquecer do gin Eu tô de Camaro do Black conversível A picadilha do quebrada é outro nível Depois de gols ela fala que tá sensível A S1000 lá na quebrada é tipo o Miceu Eu tô de Camaro do Black conversível A picadilha do quebrada é outro nível Depois de gols ela fala que tá sensível A S1000 lá na quebrada é tipo o Miceu É o Serginho MT É outro nível